Música Pra começar com todo amor do mundo Hoje eu acordei no puro ódio Muita fé, postura, baia e visão São vários no crime, eram pa' estar no pódio Gatilho, várias munhas que ficou sem filho Tentando sair do mais baixo, andando em curso Pra nós, deram cincentos reais de auxílio Bala na cabeça, o joelho no pescoço Diz aqui, recorde a isso Portando a blocada, a boca de fumo é serviço Sem pedir, fala que eu nunca vi o poliço Nós pede comida e eles querem julgar nisso Pra 12 anos perder, acordar sua pele Só me dá sua casa, parece no IML Nesse momento eu ouço uma voz me dizendo Foi fulano, foi beltrano, mas podia ser Guilherme Pro favelado só pra isso E pela família é que se ignora o vírus Sem o privilégio do safado que dá o papo no polícia Que ele é macho na favela, bosta na alfaville Se você me pergunta de onde vem tanta raiva É do descaso da patroa com o filho da empregada Tratamento diferenciado e liberada E o preço pago é 20 mil na vida favelada E comemora a morte, esses caras sinistros Chora-se o bom diabo, a dor ele poteu Porque safado, todo mundo se misturou Nasce rico e acha que alguém inveja sua cor Não vem jovens mortos, não vai reparar E só a polícia, pobre não tem nem direito de ser feliz Sinto nenhum cara igual meu nome, Rogério Suárez Nem reconhece mais as próprias cicatrizes Mas normal meio é tudo daqui Acende o balão, pé no chão, bem plantado aqui São tantas covardia que eu nem me surpreendisse Pra nossas doenças sempre disseram e daí? Quando acabar essa canetada A bala vai comer, alguém que vai sorrir Alguém que vai chorar Grita favela vive Ou eu não consigo respirar Favela vive Ouço cheiros e dons impuram serenes e latidos de cachorro Deus Nunca vi finalidade dessa guerra burra que rola no muro A nossa revolta você só vai entender Quando uma bala perdida simplesmente acha doce Me perguntar um dia o que eu acho da PP A maior covardia que o governo foi fazer Só me diz pra que Melhorou o que? Mudou o que? Quero saber Tem alguém aí pra me responder? Será que ninguém vem? Pelo amor de Deus, mas quantos vão morrer? E minha filha, criança ainda traumatizada Acordou chorando e vergonhando pro meu braço Leboi não sabe que tem um tiro de fuzil na hora da troca Atravessando a janela do seu quarto O povo aqui em cima pede socorro Indignado quando a bala come Eles tem grana pra guerra no muro Mas nunca consegue acabar com a fome, não Eu louco com justiça até o final Por todos os inocentes atingidos Depois perguntam na cara de pau Por que que o menorzinho vira um bandido? Enquanto essa porra não mudar O estado vai ser recebido assim Com balas de AK O águia vai cair Pendado vai enquecer Pra dela viver Deixa a porta aberta pra que a preta entre Educada, abençoada, ainda lá no ventre Da minha mãe, dona Cristina Me deu autoestima Consagrou, me assina Ensinamento dela na minha vida É como vitamina Pra combater e virar uma vencedora Me tornei uma boa aluna Porque tive boa professora Na escola da vida Na escola da rua Favela que vive, favela que chora E a luta continua Sou mulher e me mantive no fronte Nunca tive no topo Mas sempre tive no monte É lá no morro Onde o bicho pega, onde o couro come Sou raiz, comunidade Trago favela no nome CDD Deixou marcas profundas no meu histórico Pontos cabulosos que ninguém ficou eufórico A droga destruiu algumas das minhas amigas Causando na família perdas com várias feridas Eu vi Viciado, se confundado Levando tiro na mão A mãe chorando do lado Fazendo pedido pra não matar o filho Que virou bandido Consequências prevencíveis de escolhas erradas Não dá pra ser do bem, do caminho, do mal Dessa forma várias histórias foram encerradas Roteiro de um filme que eu sei o final Protagonista, invisíveis narrativas contadas Sou narradora, minha própria gestora E orgulho de ser mãe Teres uma filha bonita que hoje na vida me compõe Tô ensinando e aprendendo Percalços e vitórias Mas a gente sempre tá desenvolvendo Eu e minha pequena Redenhando a cena Corações unidos pra fugir de um velho problema Causados por pessoas que eu não idolatro Camila, CDB, favela, vive, número 4 Eu sei que tudo se une Sou pra deixar o sistema fudido Vou até lançar, fuder o coisinho Se não levam tiros, animais vestidos Cachos de mortes, animais e gritos Faltam chorar, e a mídia sorrir E eu tô no sonho, que todos se unem Sou pra deixar o sistema fudido Sou a prova que a favela venceu Sou contrário do que querem clame E o perro da favela de esponho Finder, não nos ouve O bem da família e dos irmãos Pra mover nosso sangue pelo chão É um dia de bairro de operação Finder, não nos ouve Mas o preto não culpa a favela Venceu de novo e eles fingiram que não viram Você não tá entre nós porque sua máscara caiu bem A partir do coronavírus Minha noite prevalece, ela é de cinco Sinto o poder me alivou, é o carro de Uri Muitas alianças, eu pratico o terremolido Com o coração de um racista vivo Eu vou ter uma cidade, eu vou ter um do creme Com qualquer fio, vou contratar toda a minha estrada E agora a cultura do playboy é o desfavorecido Com a cara na capa de revista na malcórdia Sua prova que a favela vai ser Sua prova que a favela vai ser Sua pergunta e a favela responde Finder, não nos ouve Pelo pé da favela, não nos ouve Pra mover nosso sangue pelo chão É dia de bairro de operação Finder, não nos ouve Eles são meu patrão como eles agem Querendo invadir minha comunidade Por isso, meu mano, hoje eu tô cansado de ouvir papagaio na arte Quem nasce me é um massacre Tem ódio de amostra grátis Que minha vida não é um tiktok Minha vida é um tic tac, oh! Eu relaxando em pleno dia de domingo E no churrasco um racista queimando vivo Tá parecendo até plumido Tarantino a sua viúva chorando é música Com meus ouvidos pra matar um favelado Antes que ele fique rico Quanto mais nós é falado Mais eles ficam falidos Agradece-se Se tu pode, chega em casa Hoje vivo porque tem um sobrevivente De um plano de extermínio Minha caneta é uma carta Sempre pronta pra tirar Odeio tanto a direita quanto a esquerda caviar Dizem que tu tem o direito ainda de optar Pelos que não se importam com nós E os que fingem se importar Vocês odeiam concorrência Não tiveram coerência Me ensinou o latrocínico Como invade residência 500 anos que os brancos Estão na porra do Brasil Ganhando um curso intensivo De como agir com violência Pela minhas filhas Minha família Que eu vivo na correria Pra quando eu olhar pro prato Na volta ao feijão com arroz Eu tô disposto no meu posto Pra matar o leão de hoje Se ele fica pra depois Amanhã ele já vira gosto Lembra do Favela 3 Confundiram Marco Vinícius Agora no Favela 4 Foi a gata e João Pedro Dá medo ver que o herói desses burgueses Brasileiro é um policial Na hora vaga que trabalha de blogueiro Vocês já se esqueceram Renan da Penha foi preso Racismo que é do gueto Mesma história é mesmo enredo Na rave tu faz playboy Também se droga na vontade Mas os DJ daquela porra Não são favelado e preto Só quem é cria do morrão Vai entender essa visão Porque os beco te ensina a ser homem Desde cedo Não é bom botar a mão Naquilo que é do teu irmão Pra não cair na situação de tu perder todos teus dedos É som de preto É som de preto De favelado E quando toca ninguém vira parado É som de preto De favelado Mas quando toca o branco lucra em nós que sai algemado Vidas pretas em pó Tem quem reclame dessa frase Enquanto balas nos invadem E os joelhos nos sufocam Nunca ligaram pra essa calça Hashtag tela preta Pra fingir que nos suportam A cada 23 minutos Tu morre um jovem negro Mais um negro dramático Tipo o João Pedro Mas por aqui a dor só gera comoção Conta a manchete americana Conta o sol de flores Morreram A normata que eu me pergunto Se os telas pretas se comoveram Por que nunca tocaram no assunto Ainda que eu morro eu vou denunciar Até meu último suspiro Por aqueles que não podem respirar Tipo o filho da empregada Que é morto pela patroa Me te abata O tempo voa E uma vida não se paga Nesse país a nossa dor Não vale nada Pensa se a patroa perde o filho E a culpa da empregada O Brasil para Cena caótica País onde a polícia é especialista Em manipulação de autópsia A idolatria é cega E a tragédia é óbvia E o presidente da família Soutra e senhora pouca Vida de pobre foi ocupar É pra salvar a economia Tem sangue no Excel Que enriquece a burguesia A fome não foi pra pauta Somente a mão de obra Não ligam pra nossa falta Protegem a própria sombra É que a direita me quer Na mira da coach Enquanto branco e esquerdo oculto Controla minhas narrativas Revolucionário que nunca pisam no gueto É literatura branca Me ensinando a ser preta Guarde suas caixinhas Não me perturbe Política perde o sentido Quando a guerra é de funk Me desculpe se não gostou dessa Aguarde o próximo episódio E dai acesso Que é de senso Favela vive Favela morre Ninguém se envolve Ninguém se envolve Não desenvolve De quem não revolve Das nove a nove Socorre Ideia triste Que no beat se dissolve E te comove Estamos todos na batida Os manas mina E ainda é pouco Nós é os louco Nós é o truco Mesmo a moeda Suja de sangue Que o vírus contamina Quantos morreram E quantos vão morrer Bem antes de encontrar vacina Em cada esquina Em cada poste Em cada porta Em cada telha Detenite Clique em cada lajota Em cada torneira Falta do água Pra lavar as mãos Em cada pólvora E pala Nessa direção Lá vem o caveirão Diabo que mandou Crianças nesse tapetão Na TV A mãe chorou Se existe alguém Quem que vem Para nos salvar Deus não aguenta mais Tá difícil de contra-atacar Pra 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 Vão pro chão E reza forte Reza porque Não é igual no filme Onde o crime é trote Aqui é a morte Milice bop A zarissote Em cada lote Uma família A trilha que tá sempre forte Contra a doença Contra a sentença Contra a violência Contra a continuência Contra a demência Contra essa falência Em cada que tal Que bem ou mal Encara com uma crença As lindas vardadas Matam mais com mais De uma licença Vive Favela morre Ninguém se envolve Não desenvolve De que um revolve Das lábio a nove Socorre E venha triste Que no beat Se dissolve E te comove Favela vive Favela morre Ninguém se envolve Não desenvolve De que um revolve Das nove a nove Socorre E venha triste Que no beat Se dissolve E te comove Tchau 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 Tchau